Viu como é rapidinho e já estamos de volta. Uma fazenda no sul de Minas registrou uma qualidade impressionante da produção de cafés especiais. Mesmo com a quebra na produção, produtores estão vencendo desafios e apostando em concursos. Um ano atípico, com uma quebra de cafés muito alta, mas também de ótimos grãos especiais. A safra deste ano, de acordo com este Kill Grader, teve de 30% a 40% de quebra na produção na região de São Gonçalo do Sapucaí. Só que, diferente do que poderia se imaginar, a qualidade foi impressionante. O produtor que vive essa instabilidade de preços, esses problemas de seca e geada, porém, o que dá para a gente tirar de ponto positivo este ano é a qualidade. Cafés excepcionais, cafés com excelente doçura e fazendo um aberto dentro da cooperativa aqui, cerca de 85% a 90% de cafés pontuados acima de 80 pontos. Inclusive, segundo Eduardo, diversos produtores participaram de concursos de qualidade nacionais e internacionais. Nós direcionamos cafés de produtoras para o concurso Aroma. Tem produtores que estão participando do Coffee of Excellence. Tem produtores que a gente direcionou a amostra para concorrer ao Coffee of the Year. E os concursos regionais, como o Cocamig, o próprio concurso da Cooper Vais, que dentro da região tem grande expressividade. Então, assim, conforme a gente vai provando ao longo dos dias os cafés, automaticamente a gente vai direcionando para concursos, torrefações, cafeterias, um público bem específico, condizente com a qualidade dos cafés. Mas a que se deve esse café que, mesmo com tanta quebra, conseguiu manter esta qualidade e ser exportado? Quebra de safra, menos café na planta, porém, melhor e maior distribuição de nutrientes para esses grãos. Então, esses cafés conseguem ter uma concentração maior de açúcar, uma maior concentração de ácidos. E essa reação, na hora que vem para a torra, ele demonstra de uma forma totalmente diferente, complexa. E respondendo, assim, essa qualidade que está tão boa esse ano. Alessandro é produtor de cafés especiais em São Gonçalo do Sapucaí. O produtor conta que já ficou entre os primeiros lugares do concurso da BSCA, a Brazilian Coffee Association, e em primeiro lugar, em outros concursos. Só que este ano, não foi dos melhores. A lavoura dele sofreu, assim como grande parte dos cafeicultores. No caso do produtor, foi ainda pior, já que uma chuva de granizo destruiu o cafezal, fazendo com que ele tivesse uma quebra de 90%. Tivemos muitos problemas climáticos, geada, seca, chuva na época da florada. E aqui nessa lavoura ainda teve a chuva de granizo, né, que praticamente zerou a produção desse ano. Você teve uma panha esse ano que você conseguiu colher quanto? Então, assim, o ano passado foi um ano de safra recorde para mim, então, normalmente, eu teria aí uma quebra aí de uns 50%, 60%. Mas com os fatores climáticos, ocorreria apenas 10% do que eu colhi no ano passado. Entendi. Agora, a expectativa é de que você produza melhor o ano que vem? Qual que é a expectativa para a próxima safra? Sim, assim, o potencial da próxima safra já está bem aquém do que poderia ser, né, porque tivemos aí alguns problemas de climáticos durante o ano que vieram a impactar nesse ano a própria seca. Mas, assim, eu acredito que a nossa região vai ter uma produção boa, razoável, média, não uma super safra, mas uma boa produção. Ainda de acordo com o Alessandro, entre os anos de 2015 e 2016, os produtores começaram a subir os morros aqui de São Gonçalo do Sapucaí, aqui na Serra da Mantiqueira. E foi aqui, no alto dessas grandes montanhas que a gente está nesse momento, em torno de 1.500 metros de altura, acima do nível do mar. E é aqui, nessa região, que eles começaram a perceber que o café estava despontando e atingindo uma qualidade muito superior à dos cafés produzidos lá embaixo. A partir disso, 17, 18, 19, eu consegui estar entre os melhores produtores de cafés do Brasil, principalmente no concurso da BSA, dois anos entre os dez melhores. E, de lá para cá, a competição vem aumentando. Então, assim, hoje eu estou investindo em novas variedades e também num segredo aí, num estufo climatizado, para tentar aí, a partir de 2024, voltar aí o planejamento e tentar entre os dez melhores novamente.